Bom, a gente assistiu as sessões e muitos de vocês podem tentar esquecer de rua, esquecer de rua os maquinários do governo vieram pra cá não terminaram na sua opinião ou na opinião da maioria dos vereadores existiria um projeto que vocês segurassem esses maquinários mais uns dias pra que essa cacuá não ficasse a ver navios? Não tem como O maquinário é do DR estão cedidos do estado do município e o estado tira o dia que quer tem uma pressão grande dos deputados porque o deputado de Pimenta Bueno deputado de Rolim de Boio deputado de Santa Luzia de Porto Vé eles acham injusto que essas máquinas estejam todas em Cacuá fazendo um serviço que é do Poder Executivo Municipal não tem como segurar até enquanto está ouvindo o bom senso de que a cidade realmente está um queixo suíço as máquinas vão ficar mas eu já sei se eu não me engano até o dia 29 de maio depois são devolvidos ao DR em uma ocasião estava o então candidato a governo ex-presidente da Câmara porque ele está exercitando agora por causa da transição política e o ex-governador considerou o Cacuá um dos municípios da cidade que mais estava desfechado em questão de ruas e mais tinha buraco tem veracidade essas afirmações dele fazendo a prefeita do nosso município o maior problema que a administração do Alcione herdou da administração do Prato Vial foi os buracos eu gosto de dizer assim o Padre Prato não foi o maior prefeito não e muita coisa o Padre Prato acertou agora em relação aos buracos realmente ficou muito buracado ele deixou a desejar quando o Mauro veio aqui ele caminhou na cidade eu tive o privilégio de ir com ele e ele viu a necessidade de que as máquinas viessem para cá porque porque a prefeitura sozinha não ia dar conta agora a gente está esperando essa usina chegar se chegar entre o dia 15 no dia 20 de junho e tem 3 milhões de custos de dinheiro para comprar isso e deve dar para dar uma ajeitada do nosso trabalho voltando ao assunto do Prato Vial foi considerado a nível nacional o vice-prefeito que mais fez saneamento básico houve um erro que após fazer asfaltar que as ruas foram asfaltadas a maioria das ruas vieram saneamento básico e eles buracaram e não consertaram quando deveria ser o contrário primeiro fazer a clarinha do saneamento básico depois asfaltar é um projeto que inverte essas coisas que tem que ser cumprido ou o Parque do Santo poderia corrigir essa parte eu penso assim lá no Riozinho agora vai ser feito um esgoto sanitário então antes de fazer qualquer projeto está sendo feito projeto executivo o que aqui não teve então quando terminou de fazer já tinha sido suplementado os 25% que podia o dinheiro acabou e não tinha mais que tampar o buraco então eu penso que agora com essa nova forma de fazer com o projeto executivo você vai saber com mais precisão não com 100% mas quanto você vai gastar eu espero que não fique esses buracos aí para que a administração tape mas que seja tampado com o próprio dinheiro do projeto dos cortes sanitários e aí o poder legislativo fazendo uma pressão o poder executivo poderá assim mudar alguma coisa do que está que está meio meio embaçado assim questão de de rua essa cidade já foi criada sem planejamento de uma hora para a outra então o que eu penso a prefeita precisa eu acho a equipe a prefeita boa mas tem que planejar mais eu sou um cara apaixonado por planejamento a planejamento é fácil então eu penso assim se ela planejar mais mesmo com pouco maquinário mesmo com pouco pessoal ela consegue fazer mais entendeu você sabe quando menos é mais talvez até menos serviço mas com maior qualidade com mais qualidade hoje você faz um serviço daqui 30 dias a gente acabou você tem que fazer de novo então nós temos que ter essa consciência de poder fazer o serviço com qualidade e principalmente planejar se você planejar isso fica melhor eu sou muito Deus e você já imaginou se quando Deus criou os céus e a terra ou esse um planejamento que o sol era noite a lua durante o dia a terra lá em cima e o ar nem bate que tem coisa que é tudo ao contrário quando não deveria ser eu gosto de dizer assim Deus trabalha muito trabalhou desde o princípio eu penso que até o sol não foi criado no primeiro dia e mesmo ele não sendo criado no primeiro dia Deus disse haja luz e houve luz quem era essa luz? era o próprio Deus até o quarto dia o terceiro dia o sol foi criado então Deus trabalha muito se ele trabalha como a gente nós tem que planejar e fazer bem eu sou apaixonado do planejamento se não planejar não resolve mas esse negócio às vezes é uma administração não estou falando a nossa mas muitas no nosso país até no mundo essa questão de compromisso político às vezes atrapalha a administração porque a pessoa faz um compromisso político um acerto aí quando chega na hora tem que colocar o plano até que tem capacidade foi o que já aconteceu em alguns e algumas secretarias eu penso assim todo mundo tem direito de fazer os seus compromissos desde que não atrapalhe a população suponhamos que eu tenha dito a fulano de tal que ele vai ser o meu secretário de obras e eu punvo a palavra com ele e ele vai ser meu secretário de obras a partir do momento que ele for um bom secretário de obras eu tenho que manter a partir do momento que ele for ruim que ele for péssimo que ele não souber trabalhar eu tenho que tirá-lo e aí acaba o compromisso que você tem quando você envolve a população entrou fulano e ele não está conseguindo fazer o seu serviço então ele tem que ser tirado da mesma forma eu penso para manter se ele está lá e ele está fazendo um bom trabalho não tem vereador não tem deputado tem ninguém que tem que tirar o secretário se ele é bom ele fica o secretário bom gente para Cacoal para todos nós acabamos de falar com o presidente da câmara municipal que é conhecido como Paulinha do cinema não tem jeito de mudar é Paulinha do cinema e ele está fazendo um bom trabalho e a câmara vereador nesse momento está numa saia justa porque leislinar não é executar e aí tem que né Paulinha parabéns essa última fala sua foi perfeita às vezes as pessoas falam mas os vereadores mais do que eu peço mais do que eu vejo os amigos pedindo agora eu tenho poder de pedir eu tenho poder de fiscalizar mas de fazer não ele faz o executivo 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 então por exemplo eu brigo muito pela população do Riozinho eu peço todo todo o meu discurso você acompanha mas você sabe agora pouco é feito eu tenho que fazer obrigado obrigado Paulinha você abençoe